Outro dia o Vatman falou pra mim É muito filho da puta Ele falou pra mim Coringa Ele faz bullying Porque ele vê que eu tenho um sotaque Falei Coringa, que? Fala um trava-língua aí E eu parei pra pensar que eu não sei nem Não lembra ele e falei Pinto Ele falou Coringa Ele falou Coringa 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 Coringa